Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, que também é deputado federal, está traçando uma briguinha aí, entre aspas, nas redes sociais com Marcos Duval. A briga é mais ou menos assim, porque Marcos Duval vem comentando aí em seus vídeos para que a vítima de um assalto, ela nunca reaja. E para Bolsonaro isso faz com que implante uma cultura da não reação e o criminoso já vá ciente de que a vítima não vai reagir, inclusive que respalda juridicamente, entre aspas, o criminoso com um eventual tiro que possa dar na vítima do assalto, porque ele reagiu, já que o correto seria não reagir. No vídeo você entenderá melhor aí sobre essa briguinha aí entre Bolsonaro e Marcos Duval. E coincidentemente, nessa semana, um PM morreu porque reagiu a um assalto, o criminoso estava de faca, o PM sacou a arma e a namorada do PM segurou a arma dele para que ele não atirasse e não reagisse a esse assalto. E o criminoso, por sua vez, deu uma facada no braço do PM, fazendo com que a arma caísse e o criminoso conseguiu pegar essa arma primeiro, descarregando assim a arma no PM que veio a óbito. Coincidente ou não, esse fato veio agora na discussão sobre se é bom reagir ou não, mas querendo ou não, isso mostra que é uma cultura implantada na mente das pessoas aí para não reagir ao assalto. Eu não tenho nada a explanar sobre a reação, em determinadas situações, lógico que não se deve reagir, mas não se pode também implantar essa cultura da não-reação, fazendo com que dá respaldo ao criminoso em atirar na vítima porque ela reagiu. Assista o vídeo aí e tire suas conclusões. Fala pessoal, tudo bom? Eu estou aqui hoje para fazer um breve esclarecimento que algumas pessoas têm me associado ao Marcos Duval. O que ocorre? O Marcos Duval fez um vídeo pregando o Nunca Reage. Ciro, apesar de todo cuidado, você se tornar uma vítima de uma ação criminosa, mantenha calma para evitar maiores riscos. Nunca reage. Nunca reage. Essa nefaste ideologia que cria a cultura do cordeirinho, né, e que acaba legitimando aquelas pessoas que dizem, olha, por que você reagiu? Juízes, né, que colocam em suas sentenças que especialistas na área de segurança pública orientam a nunca reagir quando, na verdade, a gente sabe que a culpa de qualquer ação criminosa é exclusivamente do criminoso e não daquele que reage. Isso feito, o meu amigo lá de Santa Catarina, Tony Eduardo, ele fez um vídeo, uma compilação com diversas pessoas falando eu reajo. Então tem o Royce Grace, tem eu, tem inclusive um membro da SWAT falando, né? Meu nome é Troy Fulbright, dos Estados Unidos, e eu pego de volta. Sou Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, e eu reajo. Que você tem que reagir sim, que você não pode baixar a cabeça para criminoso nenhum, que é seu direito à legítima defesa. E o Marcos Duval começou a ouvir SMS a me mandar mensagens como se eu fosse o pombinho em correio para mandar para o Tony com ameaças de processo, etc. Eu sempre quis colocar panos quentes nessa história, mas a partir do momento que ele próprio, Marcos Duval, printou a conversa particular que eu tive com ele e começou a colocar no seu Facebook, de maneira a dar a entender aos outros de que eu e ele estaremos corroborando nessa tese do Nunca Reaja, aí realmente não teve mais como sustentar. Ele me mandou isso daqui. Um print de uma matéria, aquela matéria em que o fotógrafo tirou uma foto do celular do Jair Bolsonaro, em que eu tenho uma discussão com ele ali, na verdade estou tomando uma bronca por ter faltado a votação aqui na Câmara dos Deputados. E o Marcos Duval falou o seguinte, Já imaginou se eu tivesse a mesma índole do Tony? Iria fazer um estrago com a imagem de vocês espalhando essa notícia para os meus 4 milhões de seguidores. Meus caros, eu não me associo com gente que empresta o seu nome para Tauros, que tem o monopólio das armas de fogo e que causa a morte dos nossos policiais e também de inocentes através de disparos acidentais. E é mais impressionante ainda a cara de pau dele de lançar um projeto chamado Heróis Reais, em que ele diz que só se associou a Tauros porque só a Tauros apoia esse projeto dele, em que ele pretende entregar uma medalha para o policial que tenha um caso notório no currículo. Eu pergunto para você, policial, o que você prefere? Uma medalhinha que o Marcos Duval lhe entregue lá no seu caixão ou uma arma de qualidade para você não precisar entrar nesse caixão? Acho que daí você já pode ver perfeitamente quem está defendendo interesse público, qual lado é qual lado. Mas de quebra também eu digo para vocês que eu não me associo a pessoas que abraçam a Lagoa, Rodrigo de Freitas, soltam pombinhas na praia ou façam como Marcos Duval, que fez uma caminhada pela paz no Espírito Santo. Isso aí nunca vai baixar a criminalidade e não tem qualquer objetivo real, qualquer resultado fático no mundo dos homens. Então é para dizer isso aí para vocês, para deixar isso daí claro, dizer que essa conta do Marcos Duval não é só com relação a mim, outras pessoas como o brasileiro veterano de guerra Lincoln, que mora nos Estados Unidos, esteve recentemente em guerras em território no Oriente Médio, que também tem sofrido esse tipo de ameacinhas. Marcos Duval, sinceramente, você achou que eu sou um político padrão, que eu estou atrás de voto, que eu iria colocar um pé atrás numa luta que eu traço por conta de uma ameaça de você, por conta dos seus 4 milhões de seguidores? Aliás, 4 milhões que, diga-se de passagem, um engajamento muito menor até do que nas minhas redes, porque as minhas postagens são muito mais comentadas e curtidas do que as suas. Então não sei até onde são 4 milhões de seguidores reais, parafraseando a sua medalha, heróis reais. Então é mais ou menos isso daí, meus caros. E o Marcos Duval só tem a maneira de nos prejudicar. É só fazer isso daqui, destilando mentiras e aderindo a essa campanha da esquerda e nos rotular e, na verdade, de fato, estão prestando um deserviço para a polícia.